Eu parece que tenho os olhos boeta cansados, eu não sei. Sinceramente. Já estou farta a dizer onde é que morro. Aqui vai aquela luz. Ai, minhas pernas. Não sei se já. Só não é tanta luz. Ofusca os olhos. Quer ser mais ou menos. Sinceramente, não estou muito farta para conhecer-te hoje, mas... Pronto, sei o que é. Oh, ursinho, pode-me fazer um grande favor, por favor? Oh, Leandro. Onda, onda o quê? O que é que tem a onda? Olá, Nuno. Tudo bem? Também está tudo bem. Gosto do ódio. O que é que está ali a dizer? O que é que tu estás para aí a dizer, oh, Julex? Do Duarte, tudo bem? Ah, tenho aqui uma puta de uma borbolha para isto. Pessoal, estou tentando entrar no ranking. Portugal. Quem puder ajudar... Ah, é do casaco, é? É bonito. Mas aí é, né? Não é onda. Ah, sim. Diz, diz 87 e Catarina Pereira. É top, já. É bonito. Leandro, estás aí? Leandro, preciso de um favor teu, por favor. Hello, Chaveta, Chaveta. Preciso de um favor teu, Leandro. Acho que conseguias mandar mensagem à... À Diana. Ao que estávamos um bocado na live. Para abrir live, para fazer batalha. Se puderes. Se não puderes, olha, tranquilo. Não vai. Pessoal, estou a tentar entrar no ranking aqui de Portugal. Olá, Miguel. Está difícil. Mas não vou desistir, não é? Seja o que Deus quiser. Estou a tentar... Estar da segunda hora. Fica para a semana. Tem que poder ajudar. De qualquer maneira. Leandro, posso fazer isso ou não posso? Não. 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 O que é que se passou agora? Pois, também já, mas tipo... Assim não dá. Ela vai vir a live e não vai... Não vai abrir, não é? Também já enviei. Obrigada por estarem a curtir a live. Obrigada por estarem a curtir a live. Eu que simpáticos. Não, não é? Não é? Obrigada por estarem a falar comigo. Que simpáticos. Nossa Senhora. Obrigada, Leandro, por estar a gente a partilhar Merci beaucoup Olá, Bruno Tudo bem? Será que assim eu vejo? Hum, mil vezes melhor Mas estão cagadas Ó Deus, foste embora, vieste, o que se está a passar? Miau Vou convidar o Tony Espera aí, não achetes, vou ver se o Guedes quer fazer batalha Vou nem sei que fosse Vou ver se quero fazer batalha Não, não quero fazer batalha Então vai tomar no cu Palhaço Minimamente Desculpa Perdonamento Olha lá, tu não tens uma caçadeira Por quê? Para matar estes pomos Mas eu não quero matar os pombinhos Opa Se estivesse aí, eu pegava numa caçadeira Matava estes pomos todos Porquê que vou matar os animais? O que é que eles me estão a fazer de mal? Cucuru, cucuru, cucu Foda-se Porquê que tu entrasse e saíste logo? Também ajoentra e sai? Porquê tu entrasse e saíste logo? Também ajoentra e sai? Ai... Queria ver se a Diana fazia like? Hum? Queria ver se a Diana fazia like? Ah, a Diana é uma falsa, mano Não, eu não vou fazer like, mas... Até hoje Até agora O que é que andras a fazer o Daniel? Estão mesmo para aqui, para... Estão mesmo para aqui, para... Estão mesmo para aqui, para... seekando e veropilha Jotei pou m'abela Mariana? Quê é Mariana? Onde é isso? Que criança? Sinceramente.. O que é ovo? O que é, Mia Winda? O que está fazendo? Estava aqui a tratar de uns assuntos. Olha para este cabelo, olha para isto. Olha o Leandro, mandou uma... É cor-de-rosa! Será que fixa? Ele é cor-de-rosa! O que é que ele te mandou? Um pesto, olha! Ah, sou grande avô e a mim nem uma rosa me mandas. Vai a merda, não fazes mais comigo. E ele agora espetava-me assim um... Uau! Não, é para mim. Eu quero entrar no ranking. Estou a brincar. Não quero nada. O Leandro está quieto, manda tudo... Tudo que vocês querem mandar para mim... Não mandem para mim. Mandem para a Catarina, por amor de Deus. O que é que eu fiz? Está para mudar de cor e unicep? Oh! Hum! 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 Agora... Sabes a nova? Hum... Até agora o... Deixa eu ver se não está aqui ninguém quer. Acho que não. Alguém está-se a juntar com a Beatriz para meter no ranking, no top 1 desta semana. Está-se a juntar com quem? Com a Beatriz, está no... Está no... Professor Ricardo! Olá, professor! Sim... Hoje estive na live dele mano... Aquilo chovia... Sabes o que é que é? Parecia chover... Tipo... Esquece... E eu metia tipo uma meta e já estava... Pum! E tipo... Estás a ver tipo aquela cena tipo do... Do Formula 1 ou caraças? Hum... Tipo... Esquece... Aquilo lindo mano... Tipo mal meteu... Foi logo tal... Já está... Mas essa tal... A Beatriz está no... No top 5... O que é? Leandro... Manda aí o pessoal do Barcelos falar baixo que... Hã? Não aceitou... Não aceitou fazer batalha comigo e agora foi fazer com essa tal Beatriz... Ele sabe que eu estou aqui? Hã? Ele sabe que eu estou aqui e ele tem medo... Tem medo... Sabes que o... O hábito dele... Sabe que estás aqui mas estás em todo lado... Eu sou tipo o homem peido mano... Esquece... Só se querem saber das pessoas já estão a certo ponto... Depois manda o Summer ou... Manda o Summer... Já o... Já tipo a falar com ele no privado já o disse que a fama... Sobe muito a cabeça das pessoas... E acaba rápido... E acaba rápido também... Mas pronto... Não digo nada... Está aqui... Por aqui... Por aqui ó... Não acabei de arrumar o quarto acredita... Não sei... É foda... Também é rápido... É barreira... Afanhar o lixo... Vai ser difícil entrar no ranking desta semana... Oh pá... Só precisas de 3K... Para entrares... Oh... Para entrar... Preciso de 31K para estar na Estrola de Ascensão... Quer dizer... 31 não... Tipo... Deve ser menos... Talvez estiveste quase no ranking 40... É... Mas depois tipo... Imagina... Como não se vai dando... Tipo... Não vou te... Recebendo... Também te deixo... Não é? Agora o puto dos arabes é que vem atrás de ti agora... Era que mandem para aí presentes... Que eu não me importo... Beautiful... Obrigada... Mandem um presente que eu não me importo... Assim tipo... Um universo... Alimar... Olha ali... Como é que se diz? Não sei... Se recebesse o universo eu já estava no... Não topo... Já que vem para aqui árabes... Podem mandar... Alimar... Senda... Presente... Leon... Só acho estúpido certas merdas... Beautiful... Oh... É... É... Já está a perguntar... Onde é que tu moras... Onde é que tu moras... De onde é que és? Não tenho no sítio... Moro em minha casa... Portugal... Já disse para mandar um leão... Mas só que eu não manda... Que se diz para o universo... Nem diz um leão... Porque é que é que eu disse... Não sei o quê... está a dizer que também está em Portugal ai que bom fiz fiz para ti eu amo Portugal não gosto de ir português certamente e está aqui a escrever tipo um pastia a cona não mesmo tipo sabe falar português como é que está queria fazer aqui uma merda ele está a falar português ele vive em Santeirinha bebe em Santeirinha estúpido e não se afogar português olha vai fuck you vai catar e olha pode estar aqui há pouco tempo em Portugal se não quiser nada não mano não esqueça-se isso é tudo tão estou a fazer as neiras para você como é que tipo como é que o Guajo tipo está a responder as cenas que nós estamos a falar em português e tipo se ele não percebe português ele não estava a perceber o que é que nós estávamos a dizer e está a responder tipo as cenas que nós nem o perguntamos estás lixado os bons seres hoje Leandro e o porquê porquê já ires a ver pois pois vais fazer uma prisão oh Leandro sai que é para me tirar não não achas aposto que são pessoas que andam aí o que? se prepara já sabia eu vou te pegar eu sei não é mesmo não é que eu vou saber sai sai quando te vejo um K vou partilhar aqui o que meus há bíblos quando te vejo um K sais ai também eu vou partilhar as flutas já vou aí o ficho era apanhar aqui a Diana partilha com ela já partilhei meu vou pôr aqui o João sabes que eles fecharam o Tik Tok mesmo que não fechem o Tik Tok eles podem sair igual tipo isto é um jogo o Wolf e a Tones vamos então eu tenho noção não é? ah eu não saio agora foda-se está quieto quando te vejo um K sais pode ser? tá já estou a chamar-me o Aviv era fixe foda-se agora por mais mas mal consegui de um K quanto mais mais estou brincando bem eu não saio agora só me sabe isso mas agora Olha o Sérgio. Conheci esse gajo rapaz não sei. Na light do Guedes. Eu não sei porque é que alguns aparecem ali e outros não. Vou sair daqui quando tiver que desligar. E o Sérgio Moreira? Estou fodido. Estou fodido e mal pago. Foda-se. Quero esqueçar aqui mais alguém. Senta aqui alguém. Senta aqui alguém. Tem que buscar tabaco. Foda-se. Então os vossos já vivos? Deixa estar que eles aparecem. Se for mais eles daqui a 45 minutos. Aqui da Suíça eles saem de trabalho. Se daqui a 20 minutos ou assim. Vós vim já ver. Eu vou a pôr-me no quareiro. Não queres pôr-te no quareiro? Agora tu assim queres ir embora. Não é de eu? Ah... Com porta. Agora eu vou ficar assim só para tu ter raiva e ir embora rápido. Como é que estava aí feito? Que fixe. Olha pronto. Outro resíduo. Ah filha da puta. Ah... Resíduo 2. Vê lá a tua vida. Desenhe ao menos. Foda-se. Para entreter um gosto. Vou sonhar. Não é? Não é? Abra mais a boca. Era que eu ia dizer. Ela abriu a boca. Fez aquele movimento. Até me fez ter aqui uma visão. É. Não vira agora filha da puta. Não é? Vá para a costa do Leixo com a Xaninho. Olha. Toma. Ah pá. Alguém quer me tirar daqui? Que eu estou forte a aturar a Catarina. E a mim também. Boa tarde. Olá Rui. Está tudo bem? Ah Rui. Tem uma daqui só a favor. Para depois romper-nos. Depois romper-nos. Depois romper-nos. Ah mano. Mas às vezes. É mesmo assim. Mais vale algum guai sair disso. E depois pegar e descarregar. Nem que seja mais um bocado na outra pessoa. Do que estar muito tempo nessa merda mano. Tipo esquece. Eu meto-me em cada uma. Estava a fumar um cigarro. Já me estou a enervar. Olha. Eu vou fumar outro. Só fumar duas folhas. Como que é? Como que é? O que é que diz aqui? O que é que diz aqui? Olha pronto. Já perdoe lembro quando entrei na live dela. Com essa cara. Olá Simões. Olá Simões. Olá Simões. Olá Simões. Obrigado Rui. Ai que. Querido. Quem é que me deu? Já não falta tudo para seguir. O Maranhense João e quem é que me deu? O Rui. Olá Simão. É Rui. Olá Simão. Olá. Quem é que me deu o caralho? Quando estava a ver Foi o Rui Obrigado Rui Um abraço mano Já não falta tudo Já faltam mais Não falta Olha a Tânia É a prisão Simões De um capa Prisão Olha a Cláudia Quem quiser subir Pode subir para a prisão Obrigado Rui Acabei de acordar Obrigado Rui Muito obrigado Acabei de acordar Simões Simões Acabaste de acordar Obrigado Tânia Obrigado Mari Obrigada pelo menos a Mari me mandou para mim Obrigada Linda Obrigado Mari Obrigado Tânia Tânia Obrigado Mari Obrigado a todos Vou seguir Vou seguir a Mari Vou seguir a mulher Vocês gostam de estar aí Olha mano Que é que estes Pouco a pouco chegámos lá Mesmo O problema O problema É que O problema É que É que É do nada Mano Ficaste que arrobrou Olha que eu vou atender aqui a minha avó Atendo, atendo Oh Simões ajuda-me a subir no ranking Simões Devagar é que sou eu anjo Minha Marvel vem sempre aqui Linda Olha o Rafael, Pascual Este bom menino Maria, obrigado E para mim não há nada E daqui a pouco saís aí, não te preocupes Depois saio, Tânia Saio daqui a duas horas, ô caralho Olha, Tânia, mas num momento saís ao rezendo para eu me vir aqui tirar já daqui imediatamente Obrigada, Tânia, Tânia Maria, obrigada, linda Pouco a pouco eu vou entrar no ranking, tu me vais ver Tu me vais ver Daí a malba boa é passar a Beatriz Só para fora, ai, ai O que eu gostava, não é? O rezendo está dormindo O rezendo está dormindo O rezendo é assim O rezendo é assim Dar um drão todo dia à noite é que mais toupeiras, mano Hum Só há quem puder, né? Alguém está a ouvir-me? Não, ninguém está a ouvir. Mano, tipo, tapa o microfone e destapa. Estás a ver? Sim. Olha o Adra agora. Não, ainda não está a ouvir-me, eu vou adrar-me. Posso sair e tornar em drama? Sim. Fala-nos. É verdade, é o morcego, pois é. Estás a ver? Mas falta aqui o meu morcego, que eu sei que ele chegava aqui e tirava-me já daqui, não é? Eu pensei que era para mim. Oh Rafael, meu! Ai, mano, este Rafael é o rei, mano. Ai, oh Rafael, eita foder, irmão. Eita foder, Rafael. Ai, mano. Ai, agora estou sem falar agora. Eu fiquei feliz e ao mesmo tempo triste. E eu, assim, fogo. Beijo, fogo. Oh, mano, quando eu chegar a Portugal, mano, é... Oh, eu é da minha terra. Quando eu chegar a Portugal, já sabes, mano. Já sabes. Já, eu também já sabes, mano. Eu vou estar aí. É, o Leandro também vai estar na minha zona, por isso. Aí, ó, mano, eu vou te pagar para cá. Agora aumenta. Agora, ó... Mano, ele merece, mano. Vai ter foder. Foda, eu vou pagar uma garra para ele, pá. Foda-te a foder. Agora tens que meter um capa... Agora tens que meter um capa e meio. Olha para aí, então. Um capa e meio, vocês não me dizem nem aqui. Não interessa. Boas. Oh, Gonçalves, espera aí, mano. Mas a prisão... Espera aí, que nós estávamos em prisão de um capa, já aumentaram, Gonçalo. Deixa de estar aí, que está assim bem, mano. Não saias aqui, senão sobe. Se não sobe, não é para a prisão também. Dois capas. Ah, Gonçalo, se quiser subir, mano, manda aí. Esse Gonçalo é fixe. É tropa, é tropa. Eu fiquei contente por vocês, mas também fiquei triste. Pensei que era para mim. Olha, eu vou subir, mas tipo... Gonçalinho, como é que está o mundo? Mas o que é, Gonçalo? Estou a subir, mas não vou ficar, porque estou a trabalhar. Estás foda aí de muito. Já apareceu, mano. Estou a me enxergar. Foda-se. Virei a malta de volta. Oh, Leandro, não mandes a dinheiro, mano. Eu vou bazar, mano. Não estás aí. Não estás aí, estás... Manda o Diogo, para ver se o soltas daqui. Ah, não, não é possível. Piso Abibis. Os Abibis dão sofridos. Os meus Abibis são muito bravos, não são, mano. Pô, a gente já apanha com cada uma a duas. Quatro capas e coralho e sair aí em 20 minutos. Nada mal. É o que estávamos a dizer. Em 20 minutos já temos um capa. Quanto tempo vindo? Mano, tipo, estamos nesta prisão, tipo, para aí há... 5 minutos e... Não, não estamos tanto. 10 minutos, máximo. Chegou aqui, tipo, o Afanhão. Não, não estamos tanto. Não estás? Diz, diz, mano. Partindo de Abibis, então, vamos dizer assim, vamos ficar. Olha, se vais achar muito fácil, se quiserem, eu ponho mais. Não, não está quieto. Não, não está quieto. Não, não está quieto. Pais como o outro. Eu vendo mal a mesma pressão das 56 capa. Eu vou compartilhar com o meu Abibis. Espera aí. Pais a gente a ver. Oh, Gonçalo, eu não achas que ele está a coisar muito. Eu acho que vou aumentar isto. Eu vou aumentar, porque ele vai. Ele vai na boca. Mas, mano, deixa-te acontar. Deixa-te acontar. Puxa aí a cena da prisão mais para cima, que é para se ver, tipo, a cena do... Olha, vira outra vez esta, Catarina, agora. Não vou sair, mano. Enquanto estás aí, deixa-te estar. Enquanto puderes. Vocês viste? Está-lhe a ver outra coisa. O que é? O Z2K. Não. Não, não, não. Está em análise. Ah, já está. Estou fodido, mano. Ah, eu vou mandar para a minha Jessi. Onde está a minha Jessi? Está aqui. Olá, quem está a entrar? Quem é que quer entrar? Não conheço. Desculpa, Pires. Não. 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 Está tudo. É Nisi. Olá, Nisi. Pessoal, quem puder ajudar, eu quero subir no ranking. Não é Nisi. Mas vamos ao final do dia, ainda vou andar aí por aí, depois eu preciso sair. Santinho, cara. Não foda-se. Estás mal. Estou sempre assim. Ah, mano. Ah, Gonçalo. Não estou ouvindo. Desculpa, mano. Estava a dizer, mano, que vou ter que sair. Só ao final do dia, andar aí por aí. E é isso. É isso, mano. Tranquilo, mano. Tranquilo, tranquilo. Bom trabalho, mano. Bom trabalho, pá. Boa sorte. Olha, boa vez. Obrigada. Obrigada. Descorda, eu gostei. Parece o Costa, sem para aumentar. Sem para aumentar, mas é mesmo, mano. Foda-se. Oh, Rafael. Por momentos deixaste-me feliz. Oh, Rafael. Rafael, pois manda-me o teu... O teu Insta, mano. Que é para quando eu chegar aí a Portugal, mano. A gente vê um copo. Já. Se não me mandas, mano. Ui. Eu procuro-te, mano. Eu estava a poupar entrar, mas agora sim. Vou ir a São Miguel. Vou ir a São Miguel ou a Alvarenga ou o caralho. Ou a dona que tu és, mano. E procuro-te. Ele é louco, não. Não chegaste, Diogo. Não. Não, porque surgiu aí os imprevistos. Só depois da manhã. Já falta pouco. Eu não sei se sigo a Tânia. Ah, não. Não sei. Posso seguir lá. Mano, este Rafael espetou-nos um copo a cada uma. Não, me foda-se. Tu tens uma winsta, homem. Tens uma. Aliás, está na bio. Aliás, está na bio. Aliás, mano. Eu segui-te, bro. Estou igual, mano. Oh, Guedes. Estou chateada contigo, Guedes. Vai tomar no cu. Eu também, Guedes. Vós comigo, mano. Vai para o pé das tuas amigas, Guedes. E a suí já nem boçou, mas é aí, mano. Não brinques. Não quero ele aqui. Furgamos. Ela gosta das fregas fregas. Não entrasse, mas eu contei a intenção. Vai-te fuleiro, Guedes. Não, Guedes, não falas assim para as pessoas que as pessoas têm sentimentos. Mandei-te convite, mandaste-me a merda. Depois foste fazer alguma coisa com a Beatriz. Ou com quem era. Vai tomar no cu, nem falas mais para mim. Vai-te fuleiro. Ai, tu nos deves jogar. Coitado. Nem para metade de mim, quanto mais para as duas. Quem é que eu aguento, mano? Oh, mano, não marques com ninguém que seja amigo de um Guedes. Tipo, não marques com ninguém que seja, tipo, o nosso amigo, mano. E não marques para esta semana. É que eu vou marcar. Ainda vou passar a tua amiga Beatriz. Boa sorte. Otário. Eu já não beijo a Catarina, mano. Vou ter que sair. Eu vou estar aí. Foda-se. Já não beijo a Catarina, mas estás ao lado com ela, ó caralho. Olha, ele saiu mesmo. É bonito, não é? Olha lá. Para te querer atirar a testa, ou? Pô, Guedes, não é dois capas. É cinco. Poda-se? Não é muito para ti, Guedes. Recebes isso em cinco minutos. Se tanto. Se tanto. Agora até me sinto especial. Tenho um amigo famoso. Foda-se. Já viste a minha ceninha à volta da foto? Já. Topo 1. Ah, pois é. Seu pá. Seu pá que é biobar. Também queria. Um sonho deste pequeno nina. Podes voltar pelo baixa extensão. Podes. E também pela extensão. Achas que é pelo topo 1 normal, hein? Então. Nem que me foda mil vezes. Ai, então. Diz que é mau. Ai, se te fodares mil vezes, se calhar chegas lá. Que sonho. Chego, chego. Se tem que me roubar outra vez. Ah, puta que me foda, já. Olha o Sérgio, o teu Abibi. Abibi. Sérgio. O Abibi do Guedes. Não é um capa. Não é dois capas, ele. É assim. O Sérgio. Ah, o Sérgio. O Sérgio mandou uma bala ligada. Olha o João. Quem é o João? É o João Gandra. Eu pensei que era o João e o outro. Olha o que merda. Ai, o Conceição? Sim. Não. Não, o Conceição eu já o chamei. Só que eu ainda não vou. Deve estar dormindo. Bento, se eu estar aí, vai. Eu não consigo ver nada, mano. Esta merda está muito... Não, não está. Não, não. Estava a falar do João Cordeiro, do Cordeirinho. Está aqui a Tânia. A Tânia está aí, nem diz nada. Olá, Tânia. Quem é a Tânia? A Tânia. Eu fui a primeira pessoa a quem a Tânia mandou presentes. Que a puta de sorte. Olha, vai ficar sem menta. Até tenho ciúmes roso. As minhas raparigas que eu compresentei, eu já vi-te. Não gostam de mim? Ninguém gosta. Tu gostas, senão não estávamos aqui, oh boy. Eu venho pelo Diogo e pelo Leandro. Então vai até agora, vai tu foder. É assim mesmo, mano. És o rei, és o rei. Nem falo mais para ele, Guedes. A nossa amizade acabou aqui. Poxa. Poxa. Zero. Não dá para ver. Olha, Guedes, como é que é sexta? Não sei, mano. Vocês é que sabem. Mano, eu estive a falar, tipo, que a Ana... Ela disse que nunca era ir ao steakhouse na meia, que é muito claro. Diz que é de muitos anos por pessoa, é muito claro. Foda-se. Foda-se. Vapá, já fui lá, seis pessoas, num almoço, mil e novecentos anos. Jesus! Fica para o ano. Um abraço. É, para o ano. Oh, Ronaldo, vai-te poder, foda-se. Ah, puta moça. Olha, virou um traveste. Eu gosto de uma dover homem, ora para esta merda, caralho. É, realmente tens cara de homem. Assim. Tiremos a essa merda de filtros, que até enerva, mano. Eu poderia chamar-me a Bibi e ativar-me daqui fácil, mas eu como não quero dar mama à Catarina, eu vou ficar aqui o resto da tarde. Vai, vai. Vai ficar até onde eu quiser. Não gosto de ti. Olá, Luís. Mano, jure-te que eu hoje vou criar outro Insta, mano. Jure-te que eu vou criar outro Insta e... Até vai ser agora, só para tirar daqui o Guedes, só para conversa dele. Outro Insta. Outro Insta, outro TikTok. Estou a pensar no Instagram, porque recebi uma mensagem no Instagram. Ajuda-me a ser a mim, para eu ir para o... Podes parar de parecer um homem? Obrigado. O que é que ele disse? Olá, Luís. É para mim, para aquilo que eu... O homem... O homem é para o Luís. Não, não era para mim? Não. E estou com uma puta, dou uma fome. Você está bem. Oh, 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 oh. Eu estava bem, e esse me tirasse daqui. Faltam 2.1K pedimentos para trazer um 99. Imagina. Oh, Diogo, tu nunca saí daí. Oh, Tânia, foda-se. Era a minha alegria. Cala-te. É mentira. Gosta mais de mix, não é isso. Ele recebe 2K, sai e volta a entrar. Yeah. Yeah. E diga assim, uma até para três. Mas já eu estou mortinho para sair, portanto, se quiserem me tirar daqui. Estás, também deve estar muito. Por acaso, estou mesmo. Chama o teu Abibi, oh... Oh, Guedes. Oi, o sol. Não estou a falar de mim, estou a falar do outro. O outro Abibi. O Abibi me mudou do Dubai. Dubai? Aqui não é do Dubai, mano. Aqui é o F. Aqui é o de Patróleo mesmo, mano. Aqui é o de Patróleo, mano. Esquece. Estás maluco? Oi. Tudo bem com você? Como você está? Comigo não. Estou a durar Scrums. Ora, pronto. Agora tu a durar Scrums, muitas vezes, na tua vida. Já o aturo, muitas vezes na minha vida. Eu até vou sair agora. Vai à mão. Vai, vai. E vou. Não, não vais. E vou. Onde é que tens três capos? Um capo. Ora, te saís, olha lá os blocos dela. Eu não preciso de dois capos. Eu só vim fazer visita à prisão, porque eu quando subia a prisão já estava feita. Portanto, chupa-nos. Não, não estava. Chupa-nos. Leandro, não entendi. O que é? O que é? O que é? O que é o filho? O que é o filho? O que é o filho? E assim até parece um gajo. Foda-se. Parece assim, parece... O que é isso? Tens que mandar... Olha, o que é isso eu vou te explicar. Tens que mandar... Olha só, tens que mandar 35 capos. Tens que mandar... Tens que mandar mil moedinhas a mim, duas mil hoguedes e mil aleandro. É o que tens que fazer. É isso. Mandas mil a mim, duas mil hoguedes e mil aleandro. Depois nós descarregamos na... Noguedes. Sou pobre. Mas isso... Oh, está aqui o meu Habibi. O meu Habibi já me vai tirar daqui. Acabou a conversa. Habibi, Ricardinho. Tira-me daqui, mano. Que é para eu me pôr já na cona. Manda uma merda. Ajuda-me a ser amigo. Eu quero entrar no ranking. Oh, Ricardo. Eu tenho-me aí também. Oh, mano. O Ricardo é o meu Habibi. Eu sei. É. Isto não vale a pena. Vocês esquecem. Estou farto de ouvir, ó Diogo. Oh, mano. Eu estou farto de ouvir também, mano. Por isso é que eu quero sair daqui. Oh, Ricardo. Ajuda-me a ser amigo. O Habibi está a ter... Oh, mano. Isso aí é o que descarregaste ontem. O Congresso descarregou ontem. Eu me lembro. Credo. Estou querendo. Olha, cara. A descarregaste os leões. Imagina. A situação. Mano, o Ricardo. Esquece. Oh, e o Ricardo e a Treus, mano. Tem uma batalhinha toda junto lá, mano. Para apoiar. Um boadinho. Só queremos... Cristo ou Guedes. Ah, não é? Ricardo e a Treus têm uma batalha. É para aparecer. Este mês? Já. Dia e a Treus. Dia e a Treus calha o quê? É, não é? Mano, dia e a Treus calha o quê? Sei lá. Dia e a Treus calha o quê? Uma segunda, uma terça, uma sexta, um sábado? O que é que é? Alguém que diga. Próximo sábado. É sábado, mano. Aí depende da hora. Que horas é? Mano, é tipo... Deixa-me ver. Não sei cadastra o que tinhas, ó, Ricardo. Alô, lá. Eu tenho print. Espera aí que eu vou ver. Vê que horas tem aqui. Você vai ganhar a moeda. É às 9 horas de Portugal, mano. É para lá do Jornal. João, Conceição. Oh, Conceição. Conceição. Olha aqui o teu amor. Faz o meu campeão. É isso, Ricardo. Nós vamos lá todos apoiar. Entrou aí o Conceição. O Conceição também disse que ia estar a apoiar-te. Vamos lá todos. Sou a minha e ninguém me apoia. Oh, Conceição. Se mandares mais um capa, eu descarro tudo em ti. O que se passa, Conceição, o que se passa é que isto está crítico. Não é isso. Descarrega em mim, Leandro. Obrigado, pessoal. Nada, Ricardo. Vamos lá estar todos. Já falei com o João também. Olha o Conceição. O que é Conceição? Já falei com toda a gente, mano. Toda a gente, se puder, dia 13, vela. Oh, Solange. Manda-me. Eu ouvi bem. Ouviste? Manda-me o Leão, Solange. Não, eu tenho que estar com o universo. É se já ia para o Seu Céu? Manda-me também é uma travessada e um porco com asas. Tudo em mim. Tudo em mim, Núcleo. Eu não percebi. Oh. Já está. Pronto. Tchauzinho. Tua. Passa a tacona. Pega. Pega. Já posto. Obrigado, mano. Muito obrigado, Conceição. Ah, obrigado, mano. Eu ia dizer, ele não me tira daqui. Ele está-me a fazer sofrer só para eu ficar aqui. Vai, eu não, então. Eu já vou, olha. Tchau e adeus. Tchau. E agora, cara, eu sozinho entrar a esta otária. Dito. Espera aí. Oh, Guedes, já posto. Oh, Guedes, espera aí que eu vou te ajudar também. Tirem daqui, por favor. Tirem deste sofrimento. Isso não bala. Pega, Guedes. Fiz da puta. Que a puta ofender na alma. E aí se queres ter mais sorte de juízo, não? Grande abraço. Um abraço a João. E depois eu entro lá. Um abraço, João. E bom trabalho. Quando a Riz. Tudo bem, pá. Obrigado, João. Obrigado. Já só faltam 1.900. Já faltam mais. Já faltam mais. Agora vais ficar aí sentado. Ai, que cacete que eu vou apanhar agora. Agora vai apanhar. Um dos brasileiros. Se fodeu. Vou ligar o outro ao amor. Criar uma conta e vou tirar daí o Guedes. Foda-se que ele merece. Esse boi. Esse filha da puta que há um cavalo boi estúpido porco. Isto não é para mim. Este sofrimento todo. É para mim. Vou ter que criar outra conta por causa deste cão, mano. Foda-se. Porque o tipo nesta, tipo, diz-me sempre, tenta novamente mais tarde, não sei o que, ou utiliza-se tipo outra cena de pagamento. Estás a ver? Pelo primeiro mês da minha vida em live ganhei 2k. Obrigado pelo apoio. Imagina. Ah pá, alguém que tire daqui o Guedes. Por favor, é que eu quero mesmo ir embora, eles não estão a perceber. Estou a trabalhar. Vai lá, mano. Vai dar aquecimento ao Ricardo. Vai lá, Ricardo. Vai lá trabalhar e depois descarrega no final do mês. Não vai pagar presentes a mim próprio. Obrigado, mano. Espera aí um bocadinho, está bem? Ó, se tu vais eu fujo. Não fujo nada. Eu só tenho que ir ao Cisdijabas. Se tu vais eu fujo. Rui, vas. Olha o Rui. Diogo, estás coisa por isto. Está bom, eu tomo conta disto. Vai a tua vida e não apareças mais. Se ela vai eu fujo. Se ela vai eu fujo, estou a avisar. Ai, fujo, fujo. Te garanto que fujo. Mas é valer um porco. É valer um porco que fujo. É valer um porco no espeto. Tchau. E ela vai fugir, olha, com uma colher. Ih, fugiu mesmo. Ao menos ela aumentava isto mais 500. Podia ser com quase um. Receber-se aí mais um bocadinho. Olha, boca para tabaco venho já, mano. Valeu, mano. Respei a colher na parede e fugiu aí. Eu sorrei, mano, esquece. Não ia sair. Oh, lá está. Tipo, eu agora não posso sair porque eu, não é? Poder-me para eu ficar aqui. Se não sair, ia a Tânia, não é? Agora não posso. Tenho que esperar que a Catarina venha, que é para me pôr no caralho. Ao menos ela aumentava isto mais um bocadinho. Só para não parecer mal. A gente da minha terra. Ficar sozinho mesmo. Já viste? Toda a gente morando no... Puta, que pariu, mano. Olha a minha sorte. Olha a minha sorte. Olha a Baterda. Até tem pena de ti. Olha, tu é que podia subir... Como é que tu vais subir se não dá para... Ah, esquece. Não é? Pronto. E aquela Catarina agora nunca mais bem e eu fico aqui. A falar para as pessoas eu. Em vez de estar ela a falar para as pessoas, não. Estou eu aqui. Ah, velho, meu Deus. Eu estou fodido. Pessoal, isto aqui não é 2K. Ela queria pôr 3K. Por isso... Já sabéis. E ficas bem. Estás mal. Não vou sair daqui, não. Não vou abandonar a queixope. Isto aqui não é 2K, pessoal. Isto é 3K. Faltam 1K. Só tu. Ah, pá. Já sabes como é que é. Já sabes como é que eu sou. Não é que eu abamo-me não aqui. Foda-se. Não vai mais bem. Minha sorte. A gente tem uma pistola. Nossa. O que eu estou a ter de lançar. Tânia, fala para mim, Tânia, fala para mim, para o meu Deus, se não adorou-me esse. Já podia estar em Portugal, se é a culpa da minha sorte. Não sei se me apetece, a quarta apetece. Toda a gente gosta de falar comigo, estás a brincar comigo ou o quê? Toda a gente, toda a gente gosta de mim. Ah, o eixo, quero uma pistola, o eixo. Depois, não sei toda a gente. E se dito assim, ah, Tânia, isto na minha terra é sempre poderoso, dizer essas coisas desse jeito. Não digas essas coisas que... Não tenho, não sou rico. Ah, eu sou. Eu andei aí a descarregar mini leões e leões e... E o caralho, e eu sou rico, queres ver? Não foda mais dinheiro no TikTok, mano. Foda-se. Mas me lembro. Porque, ah, Tânia... Eu depois digo que no privado é melhor, não te pôr dizer aqui. É melhor não. Cadê ela para subir? Ah, mano, ela foi não sei aonde, disse que já vinha, tipo, para ir a 5 minutos e eu a que estou aqui, tipo, já, a falar para o pessoal, estás a ver? Quando ela vier, eu digo. Ah, cara, uma pistolinha. Que é o meu sonho, tipo, ter uma pistola, metendo notas. Muita pistola, mesmo, na vida real e... É fixe. É a merda que mais gosto aqui, destes presentes. Então, veio para a minha live. Ah, mano, tipo, não vou abandonar agora porque ela disse para eu esperar um bocadinho, mano. Sabes como é que é, mano? Exatamente, eu adoro falar para a Tânia. A Tânia, não me diga se essas coisas assim estão a apaixone. Vê lá. Alex, já. Alex. Ai, senhor. Que eu estou a ficar mal. Estou a ficar velho por essas coisas. Senhorita. Cadê o Leandro? Que é o Leandro? Quem é o Leandro? Olha, aumenta isso para três. O que é que se passou aqui? Aumenta isso para três. Foda-se. E agora eu compreço. É, aumenta. O que foi? Eu tenho fé que vão me dar aí uma pistolinha e assim. O outro ganhou. Quem? O Diogo. O Diogo não, o Marco. O Marco não, o Marco saiu. Vou foder. A abandonar-me aqui. Sabe quem é que me fez companhia? Quem? Foi a Tânia. É uma querida. A sério que foi a Tânia? Estou até agora a falar para mim. Viste que eu te mandei no privado? Não. Vai ver no instante. Raspei a colher na parede e fugi. Pronto, e o Luís também me fez companhia. Tranquilo. E é para fazer o ledge. Tu vais ver. Eu quero uma pistolinha. Eu jure-te, eu é que não consigo abrir a câmera. Porque se eu conseguisse abrir a câmera, se alguém me desse uma pistola, eu punho-me tudo novo. Sabe de uma merda? Sabe de meias no meio de uma rotunda. E eu queria subir no ranking. Foda-se. Falta-me um capa, um capa e meio. E agora recebias um ião. Foda-se. Sonho. Tinhas um ataque cardíaco? Tinha mesmo. Não, mas mesmo, mesmo. Por presente, tipo, gostava de receber o leão aí com o bebê. Por que é que ela não é um ponto de interrogação? Cadê o Leandro? O Leandro já foi. Eu estou aqui. Eu sou melhor que o Leandro. Sou mais bonito. Onde é que foi o Leandro? Sou mais bonito. Sou mais fofinho que o Leandro. Onde é que foi o Leandro? Opa, aumenta essa merda. O quê? Ah, que linda. Que fofinha. Vês? Ai, que lindos. Alex, oh Alex, ajude-me aí. Ai, com você, Diogo. Meu Deus. Bah, Tânia, vai dizer que eu não sou lindo. Sabes que eu sou... Boas da noite. Não é para me gabar, mas eu sou o gatinho. Ah, o quê? Ah pá, pais feios, filhos bonitos. Tenho que acabar isto aqui. Eu vou-te deixar aqui um bocadinho sozinho. Tens que acabar o quê? Não, está mais aí quieto. Nem para isto aqui. Estás a ver? Ela deu as últimas moedinhas a mim. Que linda. Vês? Oh, Gato, já vai-te a fuleguer. Não posso subir. Quem é? Não conheço, por isso é que eu não sou. Oh pá, sobe aí, pode ser fixe. Espera. Ao menos sobe alguém, que é para... Que é para estar aqui na conversa comigo? Oh, Gato. Mas deixaste uma colher. E ainda não aumentou aquilo para os 3K. Aumenta essa merda para os 3K, caralho. Aí agora estou em 3K. Não, não, não. Não aumenta. Aumenta. Não aumenta, caralho. Só nunca mais faz daqui. Não sois o caralho, mano. Que eu já estou a carregar... A criar outra conta, mano. Tem calma contigo, que tu vais sair daqui. Eu vou ficar aqui a tarde de todo. Oh, Catarina. Só carregar um quadro de tal emóvel. Está aí, não. Cria a conta e tu vais ver. Segundo, se tu se fizes embora, não me deixes uma colher outra vez, que eu fujo. Tu é que estás uma colher? Não, deixaste uma colher aqui e eu raspei a parede fugir. É, é. La bella. Oh pessoal, a Tânia está aí? Por favor, falei com ela também? A Tânia. Olá, Tânia. Como estás? Bem disposta. Olá, eu estava já me saindo. Olá, Tânia. Já viste, Tânia? Que mal. Como correu o Natal, é? Este marão está a dar. Está aí, é nóvel-se. Já está. Ah? O Emerson, quando eu fui tirar a sangue, como é que estava o meu braço? Sim. Olha. Mano, esquece. Vais ir para o caralho, mano. Não tenho nada, mas não estou repisado. Estou diabo na live do João e nem disseste que não odiabas também. Mas não, não sei porquê. Porque tipo, eu não consigo mentir. Eu disse que estou diabo, ó velho. Tipo, ia estar a mentir. Então, já. Não te respondi a isso. Vocês estão maluco que eu vou participar nesta prisão de 3K. Vais participar daqui a pouco. Aqui é um, não é? Nem sei dois, tem nem. Ah, tu não... Quer dizer, quantos é que tens? Pouco, hein? 115. Pronto. 115 forem verdadeiros? Eu também só preciso de um. Mano, só de abrir a tua cena, tipo, o teu perfil e ver aquela ceninha à volta da foto. Que orgulho. Que orgulho, mano. Não, 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 caralho. Mano, fiquei mesmo orgulhoso. Digo, chama. E não foi fácil. Eu estava aqui a perder outro minuto. Ah, até estou. E depois passou logo a tua mãe, não foi? Para primeiro. Passando um bocado. Ela tem segundo, mano. Está forte, hein? Está, recebeu o leãozinho. O tal prometido leão. Está ali, lá. Está forte, está forte. Eu esta semana nem me vejo entrar no ranking. Oh, mano, mas tipo, a tua cara naquele dia, tipo, do universo e tudo, tipo, esquece. Ah, mano, eu estava parvo, mano. Impagavam, mano. Sabes que é que é em 24 horas receberes 3 leões, um TikTok universo. Uma fênix, 2 mini leões. E tu ainda dizias que eu era maluco, mano. Foda-se. Mas o rapaz que faz isso, o homem, é mesmo que se gostar, ele faz, promete e faz, mano. E a cara de roubo e a cara de uma menina live, porque eu subi numa lenda em que ele já subiu. E a cara de uma lenda é estranha, mano. Mano, eu sei, ele é daí da zona, bro. O gajo é um empresário muito grande e não sei das contas. Mas eu conheço que é bom lá, mano. Isso tem a certeza. Mano, eu tipo, eu por acaso sei porque eu conheço. Conheço, tipo, conheço um dos irmãos dele. O gajo é meio muito carregado, mano. Faz sentido, não é? O homem manda 9 lemos por dia. Sim, mano. Mas já ouvi-te falar, tipo, em Quintanilhas e assim. Em quem? Ou Quintanilha. Mano, tipo, o gajo faz, tipo, o gajo da WC42, mano. Foda-se, mano. Pertence, pertence, estás a ver? Deve ser daí que eu conheço. Não tenho irmãos, não sou eu. Então não és tu, Eduardo, desculpa o gajo. Está aqui, olha. Está falando, não está aqui. Mano, eu estava a falar, tipo, na boa, estás a ver? Mas, tipo, por acaso, por acaso, tipo, eu pus-me a olhar para a foto e eu, não, tem que ser ele, mano. E eu vi hoje a live, mano. Eu vi hoje a live, eu tenho a certeza que eu conheço de lá no ar. Mas tem que ser... Eu vi o grande lá no ar. Tranquilo, já. Mas, por acaso, mano, tipo, a cara, mano, parecia-me, tipo, um... Uma pessoa da família, tipo, do Quintana Ilha, estás a ver, mano? É. Mas o homem está aí, e isso nem é que foi. Mas nem me parece que ele está aqui, mano. Porque ele está em Fantasma. Já, já. Isso é fixe, mano. Isso é fixe. O homem está em todo o ar. Ah. Ah, ontem o Eduardo assistiu a uma confusão, mano. Estava, tipo, subindo numa live, mano. E ele estava a adorar ver. Ah, mano, porque, tipo, estava lá tudo por causa daquela chateça do suíço. Porque eu tenho, tipo, ia um bebê e não carreguei nele, estás a ver? Essas histórias todas, mano. E, tipo, e já estavam todos com ameaças e isso e aquilo, mano. Ah, mano. Eu entro lá e pareço um padre, mano. Digo as palavras todas, eles começam todos quase a chorar, mano. Eu agora, eu agora tenho que falar que o Mozar investiu todos para a parte de batalha oficial. Ódio, tipo a live box. Ouço muitas do Rico, mas do Quintanilha não. O Quimarte não é um cantor, mano. Espanhol, lógico. Já. Por acaso, é espanhol. Quintanilhas nunca. Hum. Mano, marca, como tu quiseres, bro. Eu estou lá para te apoiar, mano. Sabes que eu... Agora já não sou teu avi número um, que eu não tenho capital como o Eduardo. Foda-se, mano. És maluco, mano. Ó, mano. Eu descarregar, tipo, um mini-we-home ou assim, eu descarregue. Tu bem sabes disso. Olá. Coisas aíhinhas assim, mano. Agora, tipo, we-o-ins e blá blá blá, mano. Calma, mano. Eu agora, eu agora, só vou para uma batalha oficial, quando tiver a certeza que tenho um Eduardo. Para batalhar com pessoas mais fortes, preciso de toda a ajuda. Mano, mas também achas que eu e o Eduardo lá, que não arrebentamos cascada? Mas está, preciso de toda a ajuda. Estou. O Eduardo, Daniel, porque o Diogo Bento é forte, mano. O Diogo Bento está todas as semanas. Já, o Diogo Bento é forte, mano. A neto foi abaixo, não ouvi o Diogo. Não, mano. Já não sei o que é que disse. Estava a pessoa fumada na batalha. Olha, Eduardo, olha o Simões. Estava a dizer que eu e o Eduardo chegamos lá e arrebentamos com aquilo. Mas lá está, o Bento é muito forte, mano. E eu tinha que ir para o segundo, senão esquece. Olha, outro quer vir para a prisão. Esquece, já não sois daquilo, Simões. Estás fudido. Já não sois daqui, irmão. Mano, desde que me sigam, mano, é o que interessa. Mas só faltam 500, bora. Eu não quero o TikToks Universo, eu não quero liões. Eu só quero que me sigam. Olha, Eduardo, o que é que tu achas ao marcar o voluntário oficial para a semana? Mano, eu já te seguro. Para cá já disse aqui. Não sei estar lá a apoiar, não consegues. Mas só para a semana, essa semana não apetece. Mas a semana vou ser eu. Mano, marca para a semana, bro. Estou a ouvir-te muito mal, fogo. É uma perda no fogo. Marca... Mano, para a semana tem que ser a terça-feira ou o sexto. Mas está-me a dizer que já, bro. O Omar que és contra um tipo forte, vês o que é que o cordeiro te disse, mano? E ele tem razão, mano, no que te disse. Estás a perceber, mano? Ah, mano, foda-se. Acaba sendo é tipo dos grounds e não sei das quantas, mano. Ah, sim, exato. É o que eu estou a dizer. Eu vou arranjar alguém que esteja no top. Exato. É o que é, mano. Tem que ser tipo alguém que esteja no top e um gajo está lá, mano. Eduardo, eu estava-te a perguntar se para a semana, se eu fizer uma batalha oficial contra um gajo forte, ou uma mulher, se consegues estar lá a apoiar. Oh, mano. Eu estou, mano. Eu na última não tive. Sabes os motivos. Mas bem sabes como é que é. Eu sei. Estando lá tu, estando lá o Eduard, estando lá o Daniel, a gente me parece que não ganha aquela nada. Eu agora, pronto, já passei da IB1 para a IB2, mano. Sabes que... Não ganhas muitas views. Exato, Eduard. Mas imagina que... Sim, normalmente é a partir das 22. Normalmente até às 10 horas. Já, era o que eu ia dizer. A partir das 10 horas, tipo, o pessoal está mais tipo... A minha... A minha até foi às 10h30. A última. Mas o que eu estava a dizer. Imagina, como é uma pessoa forte, eu também não quero ir para lá fazer figuras, mano. Não quero ir para lá vá um amasse. Mano. Por isso é que eu tenho que contar com toda a gente. Mano, tu tens noção que eu nessa altura vou estar em Portugal. Seus... Quando eu estou em Portugal, fico subido para o demónio. É. Aí tu um burro. Começo aí hoje. Perca a cabeça. Ah, mano. Eu tento a ti. Tendo o Eduard, eu tento o Daniel. Mano, estou mais que... Bem sabes. Estou mais que seguro. Seguro isto é. De fazer boa figura. Agora ganhar já é mais difícil. Ah, mano. E tipo... E tens muita gente. Muita gente, tipo, não pode não dar presentes como nós damos grãos. A Jessy. A man, a Jessy é forte, mano. É. É a rainha. Tipo, o resto do pessoal pode não estar, por exemplo, tipo, leões ou assim, ou mini leões. Essas meras todas como nós damos. Estás a ver, mano? Mas tipo... Estão lá os grãos. Já é bom. Já é muito bom, mano. Parece que não. Tipo, rosinhas e isto. Ah, mano. Tudo conta, mano. Eu queria ver o ranking. Era abrir um... um B3, não era, mano? Outra vez. Era o índio, mano. Outra vez abriu, mano. Não, outra vez. Já, mano. Já. Tudo isso é este, mano. Como é que eu vejo o ranking? Eu queria ver o ranking aqui no PC, só que não dá. Queria ver um gajo para marcar a batalha, mano. Olha, eu vou lá com toda a gente. Oh, deixa-me chegar aos meus seguidores que eu já entro no ranking. Olha o Fabrício. O Fabrício também não era mal pensado. Pessoal, sigam aqui o Simões. É mais o Fabrício, não. O Fabrício tem-nos muitos amigos em comum. E há, mano. E há. A cena é essa. A cena é essa. A cena é essa. Estás a ver? Fabrício, não. Mano, era contra o... Já te disse, mano. Esse gajo, mano. Oh, Gates. Gates, também sei uma pessoa fixe para ti, mano. Quem? Espera aí. Vou só dizer números. Ah, o 10. Olha, foi com ele, mano. Estou a falar com ele. Para fazer? Já, estou a falar com ele no privado. Já, já sei quem é. Só que tu ao espera que eu me responda. Então, para ti está fixe, mano. Sinceramente. Está fixe, está ao Simões. É fixe, é? E o gajo é forte, mano. O gajo é forte. Pois é. É forte, mas leva a massa. Ah, enorme. Ah, é que o pessoal que eu tenho no lado, acredito. Mas era bom. Ele tem muita audiência também. Sim, mano. E ele tem. Mano, ele já é conhecido do Isto. Exato. Mas eu... Esquece. Eu esse aí, mano. Mano, tipo... Mas isso não faz. Isso não faz. Mano, eu... Tipo... Não é aldiar, mano. Mas tipo... Não curto nada a cena do gajo, mano. Tipo, o gajo é mesmo... Tipo, esquece, mano. Foda-se. Mas eu acho que o Diogo... Eu acho que o Bento vai aceitar para a semana. E que é mais? Eu estou a falar com ele. Ele disse que fez um há pouco tempo e que está focado em subir esta semana. Eu disse. Eu perguntei porque seria algo por rir, mas lá está, só aceitas se quiseres. Ele assim... Mas querias fazer quando, irmão? Eu disse. Próxima semana. Ele respondeu mais, entretanto. Mano, tipo... Dar assim um tempinho para o pessoal saber. Estás a ver? Exato. Mano, porque tipo... É foda marcar, tipo, muito rápido. Vou sair por o livro de um prato. Só o livro. Tchau. Acho que mais vale cagares na prisão, ou... O que eu teria? É, porque o mais forte aqui... Quem está aqui sou eu. Eu vejo que estou aqui muito forte. Não cabe nada. Sem rascaibos. Esta prisão de... Só há fugitivos. Ainda três capas, ainda por cima. É. Mano, no outro dia meti-me numa... Seis capas, mano. Está calado, mano. Foda-se. Saiu alguém? Saiu? Eu saio para aí em 15 minutos, mano. Foda-se. Já, tipo, chamar as minhas habibis, mano. Eu, tipo, não faço lives, nem consigo abrir câmaras, nem essas meras todas, mas já tenho habibis. Sabes como é que é? Eu venho já, também. Eu venho já. E tu, ó Simões, o que é que aconteceu com a tua conta? Só, mano. Foi banido. Mas para o que é, mano? Mano, imagina. Eu estava a fazer live com outra moça. E essa moça estava a dançar. É que é a boca que eu até disse. É a boca que não dança muito, então eu vou para o lado dela. Ia. Ia. Mano, imagina. Só que... Não sei porquê, mano. A live começou a subir bué. A minha. Tipo, mas a subir bué, tipo, estupidamente. Tipo, imagina. Até as 300 pessoas foi, mano. Só para tu veres, manino. E era eu que estava a dançar, mano. Eu estava a parar, mano. Mano, se calhar era a pessoa... Mano, porque o Amo tinha entrado na live dela e ela tinha tipo 400 e tal pessoas, mano. Tinha? Ia. Então como é que foram para o meu lado para me foder? Mano, se calhar foi para te foder por... Mas tu estavas a ganhar ou estavas a perder? A ganhar o quê? Tu, tipo, estavas em batalha com ela, mas, tipo, estavas a ganhar. Sim, a gente não estava a batalhar mesmo a batalhar, mano. Aquilo era mais, tipo... Na chill, iá. Iá. Achas mesmo que eu estava a batalhar por batalhar, mano? Não. Tipo... Mano, a cena é que ia foi para lá o pessoal e trouxe o... Foda-se, mano. Que é puta de chunga, mano. Iá. Foda-se. Mano, eu acho que isso é tipo merdas combinadas, mano. Ah, mano, é pessoal... E se calhar a maior parte é pessoal que... Não é? Mais próximo, mano. Que é o... Prenorme é o que acontece. Iá. Cara, as pessoas não têm noção do que é banir uma conta, mas, iá. Iá. Ai, iá, olha, agora não consigo abrir. É que não consigo abrir mais naquela, tipo, mais. Tipo, não abro mais live naquela. Aquela mesmo foi à vida. Foi banida permanentemente. Mas só para fazer live ou também para fazer conteúdo? Não, fazer live só. Não. Eu na própria hora publiquei um vídeo. Para seguir a esta. E agora, esta aqui, quando a abri, comecei logo a seguir pessoal, mas no TikTok bloqueou-me de seguir também. Só consegui seguir, tipo, 100 pessoas, iá. Porque eu fui seguir o iRápido. Eu não sabia que se seguisse o iRápido o TikTok bloqueava. Iá, mas chiquei. Iá. Mas pronto. Ainda te consegui seguir a ti e a Catarina. Iá. Iá. Que eu lembro, mano. Até eu acho que foi das primeiras pessoas. Iá. Iá, iá, iá. Mas, iá, esta conta até que está a subir bem. Iá, mano. Já estás com 508. Precisas que é de mil, não é? Iá. É mais de 500. Uma pessoa que subiu o bué foi o Eduardo. O que Eduardo? O Abibi do Reg. Quando tu mandas a quantidade de presentes que mandas, é normal, não é? O pessoal começa a seguir só com intenção de, não é? Iá. Porque é para tudo ir atrás, é normal. Se eu te começar aqui. Mano, imagina, mano. Quando tipo, comecei a carregar no Guedes, tinha tipo, 50 e tal seguidores. Do nada ganhei tipo, algo de 300, mano. Iá. É a mesma coisa que eu mandasse aqui agora dois universos para já, isto ia ficar cheio da gente. Iá. Iá, manda-se. Eres maluco. Eu acho que eu até custo um universo, mano. Foda-se. Eu não estou a dar um valor para um universo, para um universo, não estou a um inteiro. Oh, mano. Eu não, tipo, imagina. Eu também já dei presentes altos, como tu sabes, ou sim, mas tipo, imagina, mano. Mas também, mano, há presentes que tipo, esquece, mano. Uma vez, por acaso, tipo, está tudo. Agora, tipo, há pessoal que carrega. Se for ao ver, tipo, gastam ali 5, 6 mil euros, mano. Já. Vais a ver? Daniel. Já mandaste um universo alguém, de ouro? Não, mas já mandei. Vai ser a mim? Já mandei, tipo, guiões, mini-guiões, já mandei, tipo, motas, sei lá. Vai ser a mim? Mini-guiões também mandei para aí dois, na outra conta. Eu acho que a primeira live que entrei no Simões mandei-lhe também qualquer merda. Manda-me a mim um universo. Um ano. Já, mano, na altura, mano. Deixas pensar que os universos caem do céu. Na altura, bro. Era bom? Professor Ricardo. Mas é eu que daqui há um monte de tempo nunca recebi. Nem quer receber o universo, sinceramente. Não me dá pica nenhuma. Olha a cara dela, ficou para lá. Mano, a mim dá-me mais pica um leãozão, mano. Um leãozão mesmo, tipo, do que um TikTok universo. E aí, mano, até arrepia o leãozão, mano, esquece. E aí. Mano, é que a cena é que a animação está bem bem perfeita, mano, tipo, está bem bem perfeita. E aí. Olha, vou ter que desligar a live. Vais? Bom. Então, olha. De aqui, agora é um bocadinho, já venho, tá bem? Estou solto da tua prisão. Até já. Eu quase que me solto aí ao máximo. É minha, essa. Toma, outra, para mim. Obrigada. Obrigada. Agora sim que eu vejo. Para. Pon filtro, Ana. Não, não há filtro. Que vou despeinada. Não veja. Envio a rosa por... Vamos levar a sua mãe. Que? Não veja? Que zapatos... Obrigada, Leo. Que pasa com meus zapatos? Que são feos. Porque dices que são feos. E são umas bambas chulíssimas. E são as Nike. E também não me agradan, gente. Como que não te agradan? Pois a mim me agradan muito as Nike. Me quedan muito bem com os pantalões da faim também. A ver. Muestra-lhe música de verdade. Isso sim que tens razão, né? A ver se lhe ensinamos. Minha filha é hermosa como a sua filha. Sim, mais que siéramos. Como não põe filtro, se acabará o directo. Põe filtro. Não he dito que sejam feas. Saludos desde Nova Orleans. Nova Orleans, por Deus, onde está? Mano, Barleãs. Cruzando o charco. He empezado a seguir al anfitrión. Quem é o anfitrión? Eu sou o anfitrión. Quem é o anfitrión? Quita. Anfitrión, sal. Onde vives? Eu sou de Manresa. Ela vive comigo. Perdona. Porque não tenho mais remédio. Porque não há maneira de comprar uma casa. A ver se, com um pouco de sorte, a emancipamos. Se me la pagas tu, eu me vou. Claro, é o problema. Já estou trabalhando em dois lugares. Estou mirando um por as noites. A ver se consigo pagarle a casa. Tanto me soportas? Ai, por favor. É horrible, é horrible. Não sabeis as 24 horas com ela. Madre mía. Bueno, Nova. Tengo que dizer que é muito maja, porque senão não vou vender. É máisima. 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 Socorro. Socorro. Que pega a sua madre. São muito bonitas. Que grande a mamãe de Ana. Me estás dizendo, vieja? Não, verdade? Muro con você. Muro? Muro. Muro, ai. Que majo, gracias. Eu te la compro. Venga, venga, vai. E eu por dois caballos já te la regalo. Eu dois caballos e te la regalo. Não, não. Saludes desde Latinoamérica. Olá, Latinoamérica. Os pareceis muito. Eu sou a guapa. Perdona, tu a guapa de quê? Eu sou a guapa. Te quero, Gemma. Gracias. Está em venda. La quen? La niña ou a madre? Vai um camello. Onde meto o camello? O problema é que o camello não me cabe. Se não, o negociávamos. Eu me la llevo, apártamela. Venga, tuya. Tuya. Por meio camello, porque o cabello entero não vai entrar em casa. Eu le pongo três vacas. Uma vaca que é hermosa. Oye, as vacas. Me han sacado uma sonrisa desde Colômbia. Um saludo. Muito obrigada, Colômbia. Te veo mais guapa. Dime onde e vou a por ela. Tengo a chiva de minha abuela. A ver, que dices, eh? A chiva de tua abuela. Ah, vale. Pois as três vacas e a chiva de tua abuela. Não sei o que é uma chiva. Uma chiva é uma túnica de... Uma túnica que portam os árabs, em sembla, que se diz chiva. Ou é um mochador para o cabeça, ou algo assim. Não sei. Muito bem, muito bem. Pois nada, eu encantada com a chiva. Eu acho que me quedo com a chiva e as vacas os podeis levar também. Senhora, você é escultora? Não. Daria um regalo a Ana por o que fez por trás, tu. Que? Já, me devo entregar. Ah, vale. Que quitou as cordas para que o perro não se ahogasse. É verdade. E depois na teixada do sofá. Has na teixada do sofá, cariño? Home, claro. Tu sabes como se me caia do sofá? Isso sim que não me o creio. Minha filha não limpia, eh? Ela não limpia. Ah! Você sabe como se me caia do sofá depois da? Não sei eu. Obrigado pela rosa, Leo. Obrigado, Leo. Que é para mim, Leo. Parece que é um grande monumento. Invita a Nereita a realizar uma emissão live conjunta. Se uniu a Nerea, mamã. Ei, Nerea, que estou aqui, eh? Envíame um besito, Nerea. Leo Gómez. Senhora, você é pintora. É que dibujou uma obra de arte com sua filha. Olha, eu dibujo bem, mas me saio um pouco tarada daqui. Olha, eu te dou uma rosa, amor. Nerea, obrigada, Nerea. Uma rosa para outra rosa. Te farei, suegra. Vamos falar de camellos e vacas, não? Primeiro. William, tu que ofereces?